Para isso vou convidar Lucimara Desidera, ela é Security Analyst no CERT-BR. Lucimara, bem-vinda. Um forte aplauso para recebê-la, Lucimara. Meu nome é Lucimara, eu sou analista de segurança do CERT-BR, mas aqui eu estou hoje com o chapéu de share do grupo de antiabuso da América Latina, que é o LAC-AWG. Aliás, vocês preferem que eu fale português ou inglês? O meu espanhol é razoável e eu tenho medo de falar besteira, de confundir alguma coisa. Então, posso falar em português? Todo mundo me entende? Tudo bem? Então tá bom, obrigada. Então vamos lá, eu vou começar a falar um pouquinho. Quem aqui já ouviu falar do LAC-AWG, do grupo de antiabuso da América Latina? Um. Ah, ruim por um lado, mas ótimo pelo outro, que assim eu não vou estar chovendo no molhado, vou estar contando um pouco da história para quem não conhece. Bom, vamos começar contando o que é abuso. Então, abuso de rede é basicamente o uso malicioso das redes, sem o consentimento de quem é o dono daquela rede. Então, quais são atividades mais bastante conhecidas de abuso? Spam, phishing, interceptação de tráfego, spoofing. Spoofing principalmente utilizado para gerar ataques de negação de serviço. Os próprios ataques de negação de serviço estão todos exemplos de uso de recursos que não são do atacante, mas sim de uma outra rede, para tirar benefício próprio e conseguir alguma coisa a favor do atacante, e não de quem está usando a infraestrutura de terceiros. E o abuso das redes traz um grande impacto, não só para a sociedade, mas para os próprios operadores de rede. Então, o nosso grupo de trabalho do antiabuso dentro do LAC-NOG, ele é voltado inicialmente para os ISPs, para os operadores de rede. E quais são os impactos que o abuso de redes traz para esses operadores? Então, são vários, desde impactos operacionais até impactos de negócio. Então, pode começar desde o dano à imagem, o impacto à imagem, aquele operador tem muito tráfego lixo, tem muito abuso vindo da rede dele, então, aquilo gera uma imagem ruim para o operador. E aí, inclusive, podendo até ser evitado, por exemplo, peering, porque ele manda muito lixo na troca de tráfego. Então, pode trazer problemas de reputação, pode trazer problemas financeiros, também desde o aumento de custo operacional. Então, problemas de tráfego gerado por ataques de negação de serviço. Você pode ter ali um cliente que fique insatisfeito porque a rede fica lenta. Você tem que mandar alguém na casa do cliente para poder fazer uma troca de equipamento, que pode apresentar algum problema e, na verdade, é um abuso do recurso. Então, isso tudo gera perda de dinheiro para os operadores. Você pode também ter indisponibilidade de recursos. Um ataque de negação de serviço, que derruba o teu serviço, que deixa o teu cliente insatisfeito. Você pode ser incluído em blacklists, porque você pode ter um proxy num cliente seu que está lá gerando spam, que está lá gerando coisas ruins, phishing. E aí, você faz o quê? Você acaba caindo numa blacklist e o seu IP fica indisponível para você usar. Além de também ter problemas eventuais legais. Porque você pode, um cliente seu está hospedando um conteúdo que é inapropriado, que é ilegal, e aí você acaba tendo que, sendo envolvido numa série de coisas. Então, isso são abusos que podem gerar impactos na operação dos ISPs. Foi nesse contexto que a gente quis trazer ou criar o grupo do LAC-AWG. O LAC-Latino American Caribe Anti-Abusy Working Group. Para que o grupo pudesse ser um fórum para as pessoas conversarem, para as pessoas trazerem os seus... Para as pessoas poderem trazer os problemas e a gente tentar, de alguma forma, discutir e trazer consciência sobre os problemas e como eles podem, eventualmente, ser resolvidos. A gente começou... A ideia surgiu em 2016 e em maio de 2017, lá no LAC-NIC, que teve no Brasil, em Foz do Iguaçu, a gente foi oficialmente iniciado. Dentro do contexto, quais são as atividades do grupo, basicamente, a gente tem a intenção de criar uma comunidade de anti-abuso. Trazer, desenvolver atividades de conscientização, forçar, não, tentar levar a consciência sobre a necessidade de adotar boas práticas. Boas práticas em diversos setores, desde manners, com relação a anti-spoofing, até outras boas práticas em relação a, por exemplo, e-mail e outras coisas. Então, a ideia é criar consciência, quais são os problemas e quais são as possíveis soluções e levar isso à adoção. E também fomentar o desenvolvimento de boas práticas operacionais, as BICOPs. Por quê? Porque a nossa região, eventualmente, tem necessidades que não são cobertas por boas práticas internacionais e a gente poder levar também as nossas necessidades para o resto do mundo. Então, esses são alguns dos papéis do LAC-AWG. Então, quais são algumas das atividades que a gente tem feito ao longo desses anos, desde 2017? A gente teve atividades em partnership com a MOG. O MOG que é a Instituição Internacional de Combate ao Abuso em Rede. Nós, junto com eles, trouxemos várias apresentações em diversos tópicos sobre boas práticas, sobre a BUSDESC, que é como tratar o abuso dentro das suas redes. GDPR, que é basicamente privacidade, DDoS, e-mail, security. E a gente desenvolveu junto um documento, uma BICOP, que eu vou falar logo em seguida. Entre outras atividades que o grupo desenvolveu, desenvolveu apresentações em outras conferências, como o Geter no Brasil, a conferência da Abrint, que é uma associação de operadores no Brasil. Aqui no próprio LACNIC, LACNOG. E eu tenho também participado dos encontros da MOG lá nos Estados Unidos, para justamente fazer essa interface entre a América Latina e os Estados Unidos. Não é de um mundo, porque a MOG também tem operações na Europa. Bom, vou falar um pouquinho sobre o trabalho da BICOP que a gente iniciou aqui. Na época, a gente conversou sobre algumas necessidades da região, os problemas que nós estávamos vivendo aqui, e como eventualmente a gente gostaria de poder tentar tratá-los. Então, um dos graves problemas que nós identificávamos eram equipamentos de rede com segurança mínima, e que estavam sendo abusados para gerar ataques de negação de serviço, não só aqui na América Latina, mas no mundo inteiro. Então, aqueles problemas todos. Tem uma senha que é fraca, tem uma senha única para todos os equipamentos, uma vez descobertas, essa senha é usada para invadir o equipamento. Serviços que são iniciados por padrão, vêm ativos por default, não são usados, mas estão abertos para serem abusados, e gerar tráfego de negação de serviço. E N outros, a falta de gestão, de gerenciamento, para poder tratar aquele equipamento remotamente. E por aí vai, uma série de coisas. Então, a gente começou... E uma das coisas que eu escutei na época, foi o pessoal me dizendo assim, Lucimara, eu compro um equipamento, eu instalo no meu cliente, e não dá 15 minutos, aquele equipamento não é mais meu, alguém já tomou conta dele. Alguém já está usando para fazer alguma coisa que não é o meu cliente, e que não sou eu. Alguém está abusando do meu equipamento. Então, a gente partiu desse trabalho, e a gente desenvolveu, então, uma lista de requisitos. Quando eu for comprar o meu equipamento, essa seria uma base para que eu possa pedir ao meu fornecedor quais são os requisitos de segurança que eu gostaria de ter no meu equipamento. Essa lista foi desenvolvida aqui, em conjunto, o LACNOG, o grupo de antiabuso, o grupo de BICOP e a MOG. E em maio de 2019, ele foi pro ar, ele foi lançado. A nossa parceria com a MOG, ele foi traduzido em várias... Na verdade, a gente traduziu em várias línguas, hoje está disponível em português, em espanhol, inglês, japonês e coreano. Então, na parceria com a MOG, eles traduziram o JPOG, traduziu para o coreano e para o japonês também. E esse trabalho teve um impacto, aqui na região, pelo menos no Brasil ele teve. Aquele documento virou uma das referências para a Anatel, que é a reguladora de telecomunicações no Brasil. Veja, ele foi uma das referências, não foi a única, mas ajudou a trazer para a Anatel a visão de alguns dos problemas. E a gente trabalhou, eles trabalharam um documento de recomendações para os fornecedores de equipamento lá no Brasil. Então, montou-se uma lista de requisitos de segurança e publicou-se essa lista em nome da Anatel, como sendo uma recomendação. Recentemente, agora, março de 2003, isso é bem recente mesmo, essa lista de recomendações passou por uma revisão. Na verdade, a gente vem trabalhando isso já há algum tempo. Eu participei do grupo da Anatel, que a Anatel chamou para tratar das questões de segurança em equipamentos. E discutimos várias coisas, e agora em março, então, foi lançado um novo ato, uma nova regulamentação que tornou obrigatório uma série de requisitos, alguns deles. Entre esses requisitos obrigatórios estão, por exemplo, passwords únicos para cada equipamento, então, para evitar o problema de ter uma única senha que, uma vez descoberta, você acessa todos os equipamentos do mesmo modelo. A questão de não ter credenciais hard-coded, que é um outro problema. O cliente não consegue mudar uma senha que ele sabe que está sendo usada por um atacante, mas ele não consegue mudar. A necessidade de o fornecedor ter um processo formal de... Desculpa. Desculpa. De divulgação coordenada de vulnerabilidades. Só um minutinho, por favor. Então, passou a ser um requisito para o fornecedor, ou seja, aquele um que quer vender equipamentos no Brasil, que ele tenha um mecanismo de reportar vulnerabilidades, tratar essas vulnerabilidades e divulgar correções para os clientes. Isso não existia. E era uma grande dificuldade. Como conseguir correções para problemas que se sabem que existem, mas não eram tratados? E outra coisa que passou a ser obrigatória também é em dois anos mínimo para que se forneçam correções de segurança para os equipamentos. Então, isso foi divulgado agora, vai passar a valer a partir de março de 2024, mas eu entendo que é um passo e que é um impacto positivo do trabalho que foi iniciado aqui. Bom, e agora, o que é que a gente... A gente precisa continuar trabalhando. Acho que a ideia de continuar a ter uma comunidade, de discutir os problemas e de se buscar soluções, de se implementar boas práticas, ela continua válida. A gente passou aí um tempo da pandemia um pouco afastado, não deva para a gente... Não fizemos muita coisa, mas a ideia é continuar esse trabalho. E aí eu convido vocês a participar das listas de discussões, a se engajar no desenvolvimento, tanto de boas práticas como no approach, em levar o conhecimento dessas boas práticas para os lugares onde vocês atingem, para as suas operações, para os seus clientes. Vocês podem tanto sugerir temas de novas boas práticas locais das Bicops, contribuir com o conteúdo, podem ajudar a traduzir Bicops que existem em outros lugares, como o Hype ou outros que têm a mesma... Eu posso dizer a mesma... São entidades parceiras, né? E por aí vai. Então a gente tem várias atividades que podem ser desenvolvidas, ajudar a criar essa consciência da necessidade de tratar o abuso. Se a gente não tratar, o problema não vai se resolver sozinho na grande maioria dos casos. Aliás, é muito provável que ele se torne pior. Então, quiserem trazer casos em que vocês viram um abuso, viram que ele foi tratado e que isso pode melhorar a operação de vocês. Tudo isso são coisas que ajudam a contribuir com o avanço do grupo e dessa consciência em relação à necessidade de tratamento de abuso. A gente tem duas listas que, eventualmente, são do LACNOG, que é a lista do próprio LACNOG e a lista de Bicop. E aí eu gostaria de saber de vocês, se vocês entendem que seria útil a gente ter uma lista própria do grupo para a gente conseguir discutir melhor, avançar em discussões e trazer problemas e tratá-los. Se vocês quiserem achar que é importante uma lista própria do LACNOG, a gente pode pedir isso. Eu vou pedir para vocês que venham conversar comigo, venham aqui para a gente discutir um pouco. Na verdade, a ideia inicial, quando eu propus fazer a reunião, quando eu disse, ah, conseguimos uma sala. Espera aí, mas a sala é a plenária, não é uma sala de reunião só. Então, vamos adaptar para a gente falar um pouquinho e depois a gente tenta conversar um pouco mais. Enfim, eu estou aberta a conversar, estou aberta, né? A ideia é a gente construir esse trabalho e desenvolver sempre e trazer conteúdo para os próximos eventos. Então, por favor, sentam-se à vontade para fazer perguntas e para me procurar aqui, a gente conversar. A ideia é bater papo mesmo, não é... Ah, eu não estou aqui como uma apresentadora que vai levar alguma coisa. A ideia é criar conhecimento entre todos. Então, eu estou aberta a perguntas, mas, por favor, me procurem, vamos conversar, a ideia é a gente se juntar. Tem mais gente aqui da comunidade do antiabuso. Tem a Span House que está aqui, que tem sempre atuado, também trazido não só conhecimento, mas expertise. O porquê necessário tratar abuso. Enfim, é isso. Eu não estou aqui para só ficar falando e eu quero ouvir de vocês. Obrigada. Muito obrigada, Lucimara. Um forte aplauso para ela. Agora, vamos aí. Muito obrigada, Lucimara. Vamos passar ao espaço de perguntas. Se houver perguntas aqui, bom, vamos dar respostas a ela. Remotas? Pode ser remotas, pode ser perguntas aqui na sala. Vamos ver se tem alguma pergunta. Muito obrigada, Lucimara. Temos uma pergunta. Carlos? Não, é uma pergunta. Eu quero dar o meu voto para a pergunta que você fez para a gente. Eu acho que seria bom que nós tivéssemos uma lista própria desse grupo. Uma problemática de antiabuso, que a gente deve poder discutir só num grupo de antiabuso. não era uma pergunta, só eu queria responder a pergunta que você fez para nós sobre a lista específica dedicada ao grupo. Acho que seria muito bom ter uma lista dedicada. Muito bem, muito obrigada, Carlos. Eu sou Fabrício, da Span House. É um pouco como diz a Lucimara, é um convite. Eu desde que comecei a vir aos eventos do LACNIC, eu sempre estive nas reuniões de CECIRTS. E uma das coisas que mais se fala nessas reuniões é que deveria haver muito mais participação dos ISPs em questões de segurança. Quando falamos de pessoas que trabalham com segurança e com CECIRTS, nós estamos do lado daqueles que estão procurando resolver os problemas. mas também sabemos que dentro de uma visão dos ISPs, muitas vezes a parte da segurança, numa visão de negócios, é algo complicado e difícil, muitas vezes, de poder convencer aqueles que têm, digamos, os meios para investir nessa área. Então, gostaríamos de conversar com vocês para entender melhor quais são os problemas, quais são as dificuldades que vocês têm e que juntos possamos chegar a ajudá-los a solucionar os problemas, ajudá-los a que nos ajudem a solucionar esses problemas. Em Span House, nós costumamos ver como os caras, os maus que bloqueiam as redes e criam problemas com isso, mas quando há bloqueio no IP, alguma coisa errada está acontecendo dentro da rede. Nós podemos tentar ajudar, então, a solucionar esse problema. E temos algumas ferramentas que desenvolvemos, que são gratuitas. Temos um portal já de reputação, os ISPs podem registrar-se também, os ASNs. Aí temos uma lista de todos os ISPs que estão conosco, o tipo de problema relacionado com, a lista e algumas instruções para solucionar a questão. Mas, principalmente, essa parte das instruções sobre como solucionar está feita parte de um ponto de vista daqueles que identificam problemas estando fora. Nós não sabemos como operam os ISPs, cada um tem suas operações próprias, são diferentes. para nós poderia ser muito bom colocar um pé dentro do SP, para dizer, bom, isso é uma coisa que poderia funcionar ou que não funcionaria. Justamente para poder empreender as ações que vocês sugerem. precisamos de apoio nisso. Mas a ideia é que juntos nós possamos ter algo que funcione para todos nós. O que eu vejo de fora, eu vejo que o discurso está mais do lado daquele que vê o problema de fora e não daquele que está dentro dos ISPs. Queremos o feedback de vocês. Porque queremos que a solução sirva para os dois lados. Muito obrigada, Fabrício. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Lucimara. Chegamos ao final da jornada, no dia de hoje. Muito obrigada a todos por estar aqui conosco até o final. Amanhã, juntos, voltamos a unir.